Continuando o nosso projeto da doutora Angela Rumi, nós vamos falar sobre livros que impactaram o mundo, ao longo do seu desenvolvimento. Nós falamos aí do Platão, como o Platão é tão atual. E nós passamos tempos de muita transformação. Antes de tudo, Angela, obrigado aqui pela sua presença. Eu que agradeço. E como esses livros impactam e podem ser lidos anos depois, séculos depois, e são tão atuais. Por quê? Simplesmente porque o ser humano, em sua essência, é a mesma coisa desde a sua formação. Então nós vimos aí situações que demonstram isso. Ultimamente, com a polarização, vimos a violência que estava dentro do ser humano, que não foi diferente da violência de dois mil anos atrás. Então os livros clássicos retratam isso. E hoje a gente vai falar sobre um livro que impactou muito em mim. Ao longo da... Quando eu fui crescendo, eu li isso novo, eu não tinha essa percepção. E hoje eu tenho essa percepção sobre um livro que foi escrito em quatro, cinco horas, de um escritor chamado Frank Kafka, que se chama A Metamorfose. O Kafka teve duas obras incríveis para nós, do direito, chamado O Processo, que é algo que vale se falar um dia sobre ele. E foi tema até de estudo, até de Hollywood, fez filmes, um com Gregory Peck, depois. Esse livro aqui, Angela, a gente estava... A gente pode falar, o Kafka escreveu em pouco tempo. Ele fala um pouco muito da relação dele com o pai. Então ele foi reflexo tudo dessa relação e o que acontece com as pessoas. As relações familiares, elas determinam o que a gente conduz a nossa vida, a nossa formação, ela diz muito. Sim, a família é o primeiro grande seio de nutrição e problemas com a família refletem durante a nossa formação. E acredito que aqui, desde a primeira cena e o desenrolar daquele que era o bom filho e depois se torna um estorvo, refletem literalmente essa busca ou esse pertencimento inicial daquela família que passa por questionamentos, como ocorre aí durante todo o livro. O livro se descreve assim, imaginemos, é uma coisa bem assim, a imaginação de um autor em 1800 e pouco, no século XIX, onde ele imagina um jovem que se transforma num inseto. O jovem Gregory Sampson, ele simplesmente passa mal à noite e quando ele olha, ele virou uma mosca gigante. O ponto é que esse jovem, ele provia a família que o pai tinha, era numa sociedade de classe média alta, que se envolveu com dívidas, fez dívidas ao longo do tempo e a família precisava manter dentro da sociedade, isso passa assim na Áustria, acho que é na Áustria, e precisava manter perante a sociedade seu status. E aí o filho fala, não, eu preciso pagar as dívidas do meu pai para que as pessoas respeitem a minha família, naquele momento, para que as minhas irmãs possam casar, porque elas não são respeitadas, porque o meu pai adquiriu dívidas. E ele começou a ter uma vida extremamente desgastante, ele trabalhava de sol a sol, então ele acordava de manhã, pegava o trem, ia para uma cidade, ficava lá dois, três dias, porque ele era um representante comercial, naquela época se vendia, era pessoalmente. Se você trazer um paralelo, é como acontece com muitas pessoas que ficam à frente da sua filha, muito pai de família que fica, ou mãe, assume sem um companheiro do lado, assume e trabalha só para poder trazer o sustento, educação para a família. Então há uma, e ele se questionava, pô, será que a minha vida é só isso? Eu não consigo ver, a família dele via ele como, nossa, esse nosso filho é um herói, ele não tem outros pensamentos no seu trabalho, e aí um dia ele acorda com uma mosca gigante. Quando acontece isso com ele, rapidamente o chefe dele vem e fala, olha, por que você está se atrasando? E aí a mãe fica preocupada, todos ficam preocupados. Mas, mais adiantando um pouco a história, descobrem o que ele se tornou, ele passa a ser um estorvo para a família, porque a família tem vergonha e ele fica... Então, a pessoa que era o sustento, que era a máxima importância da família, nuclear de toda, ele passa a ter a validade. E aí é uma reflexão do que acontece com o ser humano. Sim, isso aqui me chamou a atenção, quando a gente lê, pelo menos na minha tradução aqui, que é essa, ele fala em inseto, você logo fez a associação com mosca. Tem pessoas que fazem a associação e a gente se transformou numa barata. Então, dizem que esse é um dos pontos chaves, que o Kafka faz propositalmente isso, ele coloca, num termo geral, insetos, para que cada um associe aquele que lhe traz mais asco, que lhe seja mais asqueroso, para trazer aquela sensação que, de fato, ele se transformou em algo que seja uma vergonha, algo aberrador, algo assustador, seja para ele próprio, seja uma vergonha para aquela família que tinha ele como esteio até então. E essa questão também, talvez, plasme, o fato dele se transformar num inseto, a mim, me traz uma certa reflexão. Será que esse fato dele se transformar num inseto, num deriva de um estranhamento, dele se sentir diferente dos demais componentes? Porque ele externamente era um inseto, mas internamente era ele mesmo no quarto dele, convivendo com a família dele. Então, o externo era um, mas o interno era outro. Ou seja, talvez ele, cansado daquela vida de cacheiro viajante, se veja num sonho, que era um sonho, inicialmente ele teve uma noite mal dormida, com pesadelos, e aí ele acorda naquela sensação do quase acordarem, que a gente está ainda naquele estágio, como um inseto. E aquilo se vê realidade. Ele agora, ele é um inseto, ele é diferente dos outros membros daquela família, externamente, internamente, não. Talvez, a mim, me chame aí uma chave de interpretação, no sentido dele se sentir já um estranho naquela família, porque ele era o núcleo, o arrimo, e todos precisavam dele. Na medida em que ele se colocou agora, não mais como um arrimo, se transformou, talvez, no que ele fosse de verdade, ele já não servia naquele... É, a questão da mosca foi... Eu te explico, porque teve um filme, em 1985, chamado A Mosca, e eu fiquei com isso na... Com relação ao inseto, como a mosca fosse um ser repugnante que passava. Mas ele está mais, provavelmente, por uma... Não diz. Ele não diz. A gente não sabe, é uma coisa horrorosa. É, porque ele fala em várias... Ele fala em várias patas, né? Em várias patas e tudo mais, fala numa asa, quer dizer, mas isso não é o ponto importante disso aqui. Agora, essa reflexão que você trouxe, suscitou aqui, porque ao longo do tempo, ele se acordou. Bom, e aí ele pensava, olha só a coisa do... Algo do ser humano que... Ele falava, como ele tinha muitas obrigações, a consciência dele mandava ele levantar, mesmo doente. Estou com 45 graus, 44 graus de febre, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho o quê? e ele não conseguia. Houve uma frustração dele, inicialmente, e é o que acontece com muitas pessoas que estão ligadas ao trabalho, ao trabalho, ao trabalho, ao trabalho, ao trabalho, e pessoas, de repente, você quando vê lá, mudou de vida, mas que estava trabalhando, pessoas que... E aí, ao longo da vida, vem pessoas até amigos, mais nós que o coração pifa, e a pessoa só está trabalhando, pensando no trabalho. Então, inicialmente, o primeiro ponto dele, eu falei, não, eu tenho obrigações, eu tenho que levantar. Quando ele aceitou que ele era inseto, ele começou a fazer questionamentos da vida dele. Pô, mas será que é isso mesmo que eu estava fazendo? Eu tinha que trabalhar tanto isso? Por que eu? Por que eu tinha essa obrigação? E aí, ele começou a ver o tratamento das pessoas. E aí, tinha uma irmã que era mais carinhosa e colocava comida porque os outros deixavam no canto. Uma aqui. Então, ele começou, a cada membro da família dele, da mãe, do pai e tal, ele começou a indagar. E aí, o que vale a reflexão, qual é a vida útil do ser humano? Para que, quanto tempo, quem eu sou o provedor? Qual é a minha importância perante a minha família? E aí, a gente tem toda essa discussão. Será que é porque eu trabalhei tudo para os outros? Me doei? Será que valeu a pena? E nisso, é a reflexão dele. E é a reflexão de muita gente. Naturalmente, tem ótimas famílias que reconhecem o esforço de outros, mas tem muita gente que não reconhece o que é a realidade. Essa é a realidade da sociedade. Por isso que nós vivemos no mundo. Nós estamos aqui justamente para refletir. Uma das chaves de interpretação que trazem dentro da obra do Kafka, aliás, das expressões que a gente usa, houve algo kafkaniano. Em verdade, o que a gente diz sobre essa questão é no sentido de que esse mudar, essa metamorfose que a gente vê em alguns livros dele, a gente citou o processo, a gente vê na própria metamorfose, é um indivíduo que ele se torna refém de um poder maior. Aqui, na metamorfose, a gente não sabe o que é que transforma ele e no livro inteiro não se sabe por que ele se transforma em um exceto. Se a gente olha o processo, ele é refém da burocracia, do judiciário, há sempre um superpoder, há sempre algo que determina toda a vida desses personagens kafkanianos, o que traz a ideia de alguém como refém, como vítima dos acontecimentos, como vítima e protagonista ao mesmo tempo, porque ele sente e ele reflete e essa transformação, essa ocorrência desse subpoder é o que transforma esse personagem principal, é o despertar, acho que essa é a palavra, é o despertar do personagem. mas é porque há relações mal resolvidas na vida pessoal dele, então o motivo sempre é irrelevante, mas o fim, mas o que se determina, a consequência, a consequência é sempre elevada e é engraçado, talvez a gente comece a pensar, é por isso a gente está aqui, o século XIX é muito importante, tem a escola alemã, mas é muito importante ter uns autores e reflectivos, o Schopenhauer, Nietzsche, Nietzsche, você tem o Kafka, você tem pessoas que indagavam o sistema, o século XX também, hoje a gente não tem, a gente está determinando quais são as vozes que estão, que querem colocar o dedo na ferida no sistema, existem, só que a produção é diferente, o jeito de chegar, a tecnologia é diferente, mas isso que você me colocou, geralmente, eu consigo enxergar nessa obra a vida do ser humano, a vida, qual é o propósito dele, a formação que foi dada para ele, o propósito de vida dele e a reflexão, e aí você encontra muito nas pessoas que vão ficando mais velhas e as pessoas que você vai encontrando ao longo da vida que às vezes eram combativas e depois aceitam o sistema, porque, eu já escutei pessoas, olha, tem pessoas que querem mudar o mundo e tudo mais, mas se você conseguir mudar a si mesmo e a tua mudança atingir as pessoas que estão à sua volta, já é uma grande coisa, porque a mudança ela só vem com o quê? A auto-reflexão, e ele faz isso durante, até a morte dele, onde ele deixa de ser, o desmerecimento que ele tem porque ele deixou de ser algo importante dentro do núcleo familiar e tem muita gente que tem essa sensação e é uma coisa muito reflectiva porque, na época, não se pensava, mas será que não? Ele é um exemplo disso, não importa se é 500, 600 anos, mil anos atrás, a gente sempre pensou nisso, para quê? Porque o trabalho é demais, mas aí você vê, olha, fulano largou tudo e foi ter uma outra vida, mas será que é a felicidade? Não, é muito individual isso daí, talvez uma obra tenha transformado, dessa transformou alguém, então, por outro lado, a gente vive em uma sociedade que tem muitas obrigações, família e tudo mais, você não pode largar tudo, então, E o que é coragem? O que é coragem? Permanecer ou largar tudo? O que é o despertar? O que é? São indagações que são chaves, eu acho que, como você disse, as respostas, elas são individuais nesses casos, eu posso entender que largar tudo seria a melhor solução dentro de um despertar, dentro de um despertar trazido por esse livro, não é? É porque ele assume, ele muda, a metamorfose é justamente porque é uma metamorfose, é porque ele tem uma cabeça e aí, na prática, ele sente que quando ele morre, ele tem outra cabeça completamente diferente da vida. O externo traz uma mudança para o interno, né? Você falou, é, o externo, ele tinha, talvez essas dúvidas sempre diziam, mas um senso de obrigação fazer com que ele permanecesse até o momento que o externo alterou e ele... E ele alterou, o externo influiu no interno e ele se transformou numa nova pessoa. Porque a metamorfose, ela não é a mosca, o inseto, é a mudança interna dele. É por isso que ele, é por isso que ele é fantástico que eu escrevi isso há pouco tempo e hoje as pessoas com toda a clareza, toda a importância, a terapia, para ver se muda alguma coisa que... por isso que ele é um livro muito importante, muito impactante num processo de mudança, né? E essa mudança para cada um é diferente. Tem gente que passa a vida não querendo, tem gente que passa... Tem gente que... O mito da caverna, se você colocar que nós já falamos, tem gente que não quer. Ele... A vida obrigou, como a vida às vezes cancara, a gente mudar, fazer essa reflexão. Uma perda de uma questão salarial, uma perda de alguém, próximo... Esse despertar ou ele é compulsório ou ele é voluntário, mas de alguma forma chega a ser... Acredito que deságua-se sempre na mesma. É, é por isso que eu acho que é um dos livros grandes da literatura mundial, porque num certo momento de vida ele colocou isso. Depois, o que ele fala daqui se tirou grande parte da literatura e dos... 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 dos Instagrams lá, os stories e as palestras e tudo mais e as metodologias que se tem hoje, mas um cara em três horas escreveu isso tudo porque ele tinha problemas existenciais com o pai. Então, vale muito a pena ler a metamorfose porque ela... Isso pode trazer você a uma metamorfose. Nosso tempo está acabando aqui, a gente tem tanta coisa, tanto livro ainda para falar sobre... Tanto a gente já vai pesquisar o que a gente vai falar outra vez, mas eu acho que foi muito gratificante trocar ideia sobre isso. É, isso é um convite, né? Esse projeto, ele é um convite para o ouvinte possa, de alguma forma, ter um contato e quem sabe despertar uma curiosidade e verificar o que esse grande clássico tem de bom para nós. Certamente tem. Obrigado, Ângela. Até a próxima e quem puder leia a metamorfose.